Eita pra Isaías, minha gente, eu tô passada, eita, ela não era gay, digo não era gay, você quer me esculachar nisso, eita, Isaías, eita, ave maria, é 3 minutos de, eita, me pavitube, minha gente, Eita pra Isaías, minha gente, eu tô passada, eita, ela não era gay, digo não era gay, você quer me esculachar nisso, eita, Isaías, eita, ave maria, é 3 minutos de, eita, me pavitube, minha gente, Eita pra Isaías, isso é Paisão,